A reforma trabalhista completou um ano de vigência em novembro de 2018, mas as discussões sobre o tema ainda acontecem em cima de muita insegurança jurídica e críticas ao texto que virou lei. A lei foi aprovada de uma forma muito rápida, sem discussão pública, sem participação das entidades que seriam por ela afetadas, e porque ela altera mais de 100 dispositivos da CLT, então a alteração é muito grave, tanto em âmbito material, quanto processual e de direito coletivo. E como ela é feita de uma forma muito atécnica, a redação não é boa, vários dispositivos da lei conflitam com dispositivos da própria CLT, há uma dificuldade para quem quer aplicá-la e para quem reconhece nela uma lei inconstitucional. De qualquer forma existe uma dificuldade, que é fazê-la efetiva porque ela é mal redigida, porque ela não foi debatida, porque ela não foi maturada, então essas discussões vão prosseguir por muito tempo ainda. Por isso, a Semana de Formação Continuada, promovida pelo TRT do Ceará esse ano, abordou, entre outros assuntos, a reforma trabalhista e reuniu diversos juristas interessados em esclarecer pontos polêmicos da lei. Um deles, a criação da modalidade de trabalho intermitente, que tinha o objetivo de ampliar a abertura de postos de trabalho no país. Com a meta de criar 2 milhões de empregos até 2019, a reforma até agora abriu cerca de 300 mil vagas, segundo o Ministério do Trabalho. Eu penso que você não consegue nunca, por lei, criar emprego. O emprego é por progresso, por economia, por produção. E essa questão do trabalho intermitente, ela veio diminuir talvez o número da coluna de desempregados, mas não criou emprego saudável, pelo menos o trabalho intermitente não é. E a lei deixa um vazio muito forte nessa relação de trabalho intermitente, porque o intermitente não tem garantias nenhuma de salário nem de prestação de serviços. Depois de um ano, os dados que a gente tem é de que houve muito pouca contratação, em termos do que era esperado, claro, de trabalhador intermitente, até porque a lei é tão insegura, mesmo para o empregador que queira aplicá-la, que a maioria dos empregadores estão refreando e preferindo contratar pela modalidade tradicional para evitar discussões depois na Justiça do Trabalho. Para essa advogada empresarial, o trabalho intermitente beneficiou não somente o empregador, mas também o empregado. Tanto para o empresariado, quanto para o próprio trabalhador, é uma modalidade vantajosa. Com a possibilidade do contrato de trabalho intermitente, ela mantém esse empregado pagando somente pelo período em que ele presta serviços efetivamente. Claro que pagando as vendas decisórias ao final de cada período trabalhado. E para o empregado, também é uma grande vantagem. Por quê? Porque ele fica com a possibilidade de trabalhar para diversas empresas. Um dos reflexos foi sentido pelos tribunais. Segundo o TST, entre janeiro e outubro desse ano, as várias trabalhistas no país registraram 36% menos reclamações em relação ao mesmo período do ano passado. No Ceará, esse número foi um pouco menor, 32%. A principal causa dessa redução apontada pelos especialistas é o temor do trabalhador, mesmo aquele que tem acesso à justiça gratuita, em ter que arcar com as custas processuais em caso de derrota jurídica. Essa redução drástica, que em algumas regiões chega a 30%, mas em outras chega a quase 60% nesse primeiro semestre de 2018, se dá pelo receio dos trabalhadores e trabalhadoras de ajuizarem a ação em função do esvaziamento da gratuidade da justiça que essa reforma promove. De acordo com a advogada empresarial, a diminuição tem outro fator, a inibição das chamadas aventuras judiciais. Nós temos um aumento de 90% das ações procedentes. Ou seja, o que a gente conclui com isso? É que a reforma enxugou ações que não eram baseadas em fatos verdadeiros, em argumentos jurídicos verdadeiros, e deixou só realmente as ações em que o trabalhador precisa exercer seu direito. e deixou só realmente as ações em que o trabalhador precisa exercer seu direito.